Música Para quem nos acompanha pela TV Câmara, hoje eu abri o expediente trazendo em pauta um assunto muito importante que é a semana da prevenção da gravidez na adolescência. Somos reconhecidos no Brasil por um número bem elevado e bem representativo, de 400 mil mulheres adolescentes que engravidam por ano. E a gente quer sair dessa estatística, não é? Para isso precisamos de mais políticas públicas voltadas para a mulher, principalmente no que tange o planejamento familiar. Muitas mulheres engravidam na adolescência consentindo ou não, geralmente por falta de informação. Um dos meus projetos é a saúde itinerante, que é levar saúde, levar atendimento médico a essa parcela da população que não tem acesso. E com isso levar informação e evitar esse problema, que é um problema de saúde pública, que onera o nosso sistema de saúde, que ocupa a nossa equipe de saúde e o pior, que coloca a vida dessa gestante e adolescente em risco. Música Música